E aí, galera, tudo bem? Estou apresentando aqui uma informação novíssima. Temos uma atualização do Teatro do Mar do Báltico na versão do mod 3.2.6 para o Falcon BMS 4.33. É só entrar nesse site aqui e baixar, pessoal. Lá explica como instalar também. Por isso, dá uma palhadinha aqui e dê uma olhadinha. Tanto que ficou bom, pessoal. Ficou excelente. Mas lembre-se bem, ele é beta e como todo beta tem problema. É isso aí, pessoal. Vamos baixar e atualizar. Acompanhe aí. 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 Ah, 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 ah